Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui pra ver mais um vídeo de jogos diferentes, e hoje estamos aqui de mamãe. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no simulador de manhã. Isso mesmo. E olha só, temos aqui a mãe com o bebezinho. Sim, já tá dando uma madeira ali pra ele. Sim, então bora começar? Bora lá. Aqui nós temos as fases. É bastante, hein. Bastante, vamos começar aqui com a primeira. Aqui tem muita coisa. Pois é. Então, ó, o bebê está chorando. Ok. Nossa, gente... Tá, então aqui, ó, posso andar. O que a gente tem que fazer? Beleza, a gente pode pegar aqui a chupeta, galera, agora vamos lavar. Beleza. Beleza, tem que pegar a chupeta. E ele tá gritando, gente. Cadê o bebê, gente? Ai, meu Deus, bati, calma. Vai, Ju. Bebê, cadê você? Cadê o neném? Aqui! Ele tá verde. Não, mãe, então... Não, não, é que é o tutorial. Completamos, agora bora para a próxima. Olha só, level 2, mãe. A gente tem que tirar... A fralda suja do neném. Ah não, galera, ainda vai rolar. Boa sorte, Ju. Que sujeira, a fralda... Ô, Ju, você toma cuidado da tua mão, que sujeira! Nossa, gente... Meu Deus do céu, gente. Ai, lave suas mãos, ok. Lava. Nossa, mas que sujeira. Lava a mão, moça, lava. Isso. Lava. E a criança tá chorando. Tá, você tem que colocar acho que outra fralda nela. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Para de chorar, criança. Olha o tamanho da boca dessa criança, gente. Nossa vida. Ela tá muito brava. Aêêê! Boa! Olha só que felizinha. Ok, bora para a próxima. Bora lá. Bebê tá chorando, mãe. A gente tem que dar o brinquedinho. Sim, é um avião vermelho, é isso? Sim, cadê o avião? Aviãozinho, ó. Aqui o avião. Já tá aí, fácil. Dá para ele, Ju. Toma, criança. Aê! Ah, ficou felizinho. Ok, bebê tá com fome, mãe. Beleza. Vamos dar leite. Fazer a mamadeira para ele. Cadê a cozinha? Cadê os passos? Ah, é um quarto, Ju. Nossa, mas tem tanta cama. Pois é. Meu Deus, ele tá chorando muito. Boa, Ju. Tem que lavar, eu acho. Ai, por que tá sujo isso aqui? Super sujo. Nossa, Ju, você não tá sendo uma boa mãe, não, deixando a mamadeira da criança suja. Ah, não é minha culpa, já tava desse jeito, galera. Tá, põe leite. Coloca aqui. Boa. Nossa. Tá indo mais pra fora. Isso, vai mais pra fora do que dentro, gente. Tá, beleza, peguei. E vai, leva pra ele. Criança, para de chorar. Aê, ó. Vamos para o banheiro. Beleza. A gente tem que ajudar a... Acho que o bebê a escovar os dentes. O bebê... Ah, não! É a criança, desculpa. Eu ia falar assim, mas ele tem dente já, gente, é tão pequenininho. Toma, ah... Mas você tem que pôr pasta. Ah, mas eu tenho que fazer tudo? Nossa, que folgadinho, você tá bem grandinho, hein, Jack? É, Jack? Como assim? Nossa! Cadê o espelho? É, não tem, Ju. Ah, tá lindo tudo. Por que que tem guspe? Ó, a criancinha... O Jack, no caso, né, que é um menino grande, gente, tá com fome e tem que dar café da manhã. Café da manhã pra ele. A cozinha é pra cá. Oi, criança. Já ajudamos, ai, que bonitinho. Já ajudamos ele a escovar o trem. Oi, Jack. Tô fazendo aqui, ó, pra você, umas torradas. Beleza. Tá dizendo pra você colocar no prato, Ju. Ah, mas... Ah, aqui não é na minha época, não sei. Aqui não cai direto na mesa. Na minha época não tinha esse negócio, não, gente. Na tua época, como assim, Ju? Peraí... Que isso? Aí, Jack, toma. Pronto. Boa. Ah, tem que pegar a geleia. Claro. Mas que menino folgado. Aqui, ó. Ele é grandinho, mas tem que fazer tudo por ele, gente. Nossa senhora. Tá. Ok. Tá indo? Comeu? Comeu. Aê! Olha só, mãe, o ônibus da escola tá esperando. Ah, beleza, a gente tem que levar ele lá. Tá, cadê a mochila do Jack? Meu Deus, deve estar no quarto dele. Moça! Nossa, que isso, saiu correndo. Cadê? Aqui, aqui, pronto. Vamos, Jack. Dá pra ele, dá pra ele. Dá pra ele, dá pra ele. Você tá atrasada, Jack, bora. Calma, deixa ele na frente. Meu Deus, que mãe doida. Minha Jack, vamos, Jack. Júlio do céu. Nossa. Meu Deus. Ai, eu fui atropelada pelo homem. Deixou o filho pra trás. Gente... Cadê o Jack? Olá, coitada do Jack. Tchau, Jack. Meu Deus, coitada dessa criança, gente. É a mãe doida. Nossa. Ó, mamis, temos que comer. Ok. Beleza, então, tem que comer o que tá na cozinha. O que que tem na cozinha ali, que fofinho, gente? O que que tem na cozinha? Nossa. Ai, o tanto de comida do nada apareceu? Nossa, gente. Mas a gente nem fez nada. Pois é. Nossa. Pega aqui, temos... Nossa, teu braço é meio agressivo ali, hein. Olha aí. Pega minha comida. Vamos lavar a louça. Ok. Ah não, gente, só vou... É a rotina diária de mamãe, né, gente? Cuida do bebê, cuida da criança, faz o café da manhã, agora tem que lavar a louça. Ai, mas daí de vez em quando você tem o teu trabalho, não é mesmo? Então, o teu trabalho tá sendo esse, Ju, cuidar da casa hoje. Não tô gostando, gente. Não tô gostando. É assim, gente. Eu quero as férias, cadê as férias pra mim? Férias, gente. Tá, beleza, tem que enxaguar cada prato agora. Ah, tem que colocar aqui, tá, achei que o prato desaparecia, gente. Ah, desapareci. É vida real, Ju. Vai desaparecer, não. Tem que comprar aqueles lá de, sabe, reciclável? Ai, não, daí prejudica o meio ambiente. Não, é, também, daí tem que reciclar. Já tamo no level 10. Nossa. Bebê tá chorando, tem que pegar música. Tem que pegar um radinho pra ele. Ai, quer música agora, gente? Cadê o rádio? Aí, ó. Isso aqui é o rádio? Deve ser. Moça, parece um telefone. Vai lá que ele tá chorando muito e tem tempo, Ju. Cadê? Criança? Boa. Tá o celular. Não, é só escutar música. Aê, aê. Precisamos ir no banheiro, cadê o banheiro? Ai, não gostei. Eu também não gostei. Mas é necessário, é vida real, é. Tem que ir, gente. Tem que ir, tô apurada, vai, vai, vai. Ok, estamos no banheiro. Ok. Ok, tá demorando. Nossa, ela tava... Aquela comida não fez bem pra ela, gente. Porque a gente comeu tanto, pessoal. Que desagradável. Nossa, mas por que que ela coloca na mão? Ela não tem papel higiênico? Gente, que papel não. O bebê tá dormindo e tem que pegar aqui, ó, mãe, um cobertor. Beleza. E a gente pode assistir TV. Ok. Então, criança, fica dormindo pra sempre, tá? Pra eu poder aqui assistir minha TV. Aí, pronto. Nossa, pra sempre, tadinho. Não, pelo menos assim, 24 horas, entendeu? Nossa, como assim? Meu Deus, gente, acho que a gente não pode ser mãe, não. Eu preciso do meu descanso. Aí, pronto. Ó, o Jack voltou da escola, tem que trocar a roupa dele. Mas eu tenho que fazer tudo pra essa criança? Tem que trocar a roupa dele? Como assim, gente? O bebê não tá dando trabalho? Ele falou, ele falou, oi. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom. Cadê? Gente, a Julia... Cadê a roupa? Deve estar no guarda-roupa, né, gente? Aqui, Jack. Tá escrito ali em cima, dá pra ele. Troca de roupa. Nossa, ele nem tomou banho! Que rápido. Beleza. Foi embora, se mandou. Cadê o meu obrigado? Ó, mãe, temos que comer... Marca a mão suja! Jesus! Que isso? Ah, aqui ó, vamos lavar nossas mãos e a gente... Parece que o bebê tá diferente, gente. O bebê tá diferente? Passou ali, tava parecendo um ursinho. Vai dar uma olhadinha rápida nele. É... Olha lá, ele não tá com uma roupinha diferente? Quem colocou a sua roupa nele? Quem é que tá no quarto do bebê? Jack? Foi você, Jack. Ele tá com uma roupa tipo de ursinho. Gente, o Jack nem se troca, porque ele trocaria o bebê, não é mesmo? É... É no freezer, Ju. A partir de cima. Ah, tá. Você percebe que a pessoa entende muito de cozinha, minha gente. É aqui, né? Aí pronto. Aí pronto, gente. A gente tá assando o frango? Pois é, no micro-ondas, gente. Acho que não funciona isso não, mas tudo bem. Acho que nem cabe. Coloca na mesa... Aê! Temos que der um banhinho no bebê. Banhinho... Gente, eu acho que ainda deu mais pra... Ele tirou a roupa sozinho de novo? Gente... Ele tava com a roupa de ursinho e agora já tá sem a roupa. Legal que eu sou uma mãe tão boa que eu não consigo nem trocar a fralda sem me sujar, gente. Pois é, gente. Meu Deus do céu. Tá aqui... Enquanto isso ele tá berrando. Pera lá, boia! Que bonitinho! Coloca a boia aqui. Cadê o bebê? Que bonitinho! Nossa, ele... Pega ele! Oh, nenê! Ele falou de cor de cabelo? Olha a impressão minha. Ah, parece que ele tá de toca. Nossa... Tá aqui, ó. Tá de toca? Onde você arrumou essa toca, meu filho? Ah, eu acho que é o cabelo dele, mãe. Ah, é o cabelo? É, eu acho. Tá, aqui vamos usar o shampoo. Cadê? Shampoo? Cadê o quê? Shampoo! Aí, pronto. Aqui, ó. Lava a cabeça. Lava, 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 lava... Nossa, ele ficou com uma folha! Uma folha, gente! É o bebê folha! Gente... Meu Deus do céu, que babado! Enxágua essa criança! Aê, pronto! Ah! O cabelinho dele ficou loiro! Nossa, gente, eu não tô entendendo nada. Meu Deus, eu não entendi nada. Ok, a gente já tá pró em trocar o bebê. Ah tá, vamos ver se ajuda... Tenta não sujar a mão, gente. Não, aqui ó, a gente vai colocar a fralda. Talquinho... Aqui não vai... Nossa, quanto talco... Nossa senhora! Cadê aqui a fralda? Meu Deus do céu... Ah, que fofo! É, tem que pegar a roupa, tá falando pra eu seguir o mapa. Tá, pra onde? Eu acho que deve ser esse. Mas pra quê que tem um guarda-roupa aqui? Na sala, né? Ah, mas ele já usou essa roupa sozinho! Gente... Essa criança, ela troca sozinha? Gente, que babado! Bebê tá cansado, mãe... Eu que tô cansada! Tem que fazer ele pra nanar? Ele não faz nada o dia inteiro! Nossa senhora, nenê! Tem que colocar na porta? Hã? Ah tá, tá, tá... No carro e na porta... Eu louco, gente... Acho que você vai passear com ele, Ju! Vamos passear! Ou vai balançar, só! Pronto, vamos passear! Pronto! Pra onde que tem que ir? Ah, tem que ir lá na frente! Nossa gente, vamos criança, vamos... Ok! Cadê o Jack? Vamos lá... O Jack só me procura quando ele quer algo! É verdade! Impressionante! O Jack desapareceu, gente! Estamos cansados, eu quero café, cadê meu café? Quero café, café, café... Ó lá... Não trocou de roupa sozinho não, né meu filho? Não... Ah, tudo tá sujo nessa casa quando eu preciso, nossa! Tudo tá sujo, nem lava, né? Só você que tem que lavar, Ju! Foi eu, Jack! Cadê você? O Jack não faz nada não, gente! Não, o Jack nem saber comer, ele sabe, gente! Nem escovar o dente, gente, tadinho da criança! Cadê o café? Você vai fazer café ou você vai... Isso aqui é chocolate! Tá dizendo que é pra você... Ali, ó, ali do lado! Ah não, mas ele também é chocolate, gente! Gente... Ah, deve ser esse daí! Isso aqui não é café não? Beleza! Eu tô colocando café na cafeteira! Não, eu tô colocando... Gente, mas é achocolatado isso! Nossa... Ok! Beleza! Não tinha café ali, porque o lá de trás também não é? Ou é? Ah não, era o lá de trás, Ju! Era o... Não... Nossa! Eu acho que vai dar ruim! Acho que não, mãe! Eu acho que é, ó... Meu Deus, jogou mais pra fora do que pra dentro, gente! Ah, deu certo! Ok! Nossa cozinha tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Não! Cadê? Tchau, bobeiro! E ele vindo! Nossa, no fogão? Você deixou o fogão ligado? Nossa, mas eu nem... Matei na cadeira! Como que tá pegando fogo na cadeira? Eu nem usei! Como assim, gente? Foi o Jack, gente, certeza! Cadê o Jack? O Jack tá desaparecido! Gente, verdade! Cadê o Jack? Foi? Ok! Tem mais algum lugar? É... Tá falando... Já... Não, no fogão ainda, Ju! Mas eu acabei de... Não! Você não terminou de apagar, não! Eu terminei, gente! Vai, Ju, vai, Ju, vai, Ju! Tá... Aê! Boa! Vamos fazer comida pro bebê! Bora! Cadê a comida? Já tá aqui, gente, tá tudo pronto... Não é uma madeira só? É... Ué, gente? Eu acho que não! Vai ser tipo uma papinha, será? Eu acho que sim! Nossa! Isso aqui é pra... É pro ano inteiro! É pra quantos bebês, moça? Nossa senhora! Tenho certeza que é pro bebê isso, gente! Aqui, ó... Meu Deus! Nossa, tô fazendo uma torta! Gente! Vai por no freezer? É... Ué, gente! Pronto! Bebê não come! Ok, gente, então aqui tem o capítulo 1, que é a rotina da manha! Exato! E a gente tem vários capítulos, só que ainda tá bloqueado! Tem a mãe indo pro supermercado, visitando a doutora, tem vários, gente! Nossa, tem vários! Que legal! Então se vocês quiserem continuação, deixe bastante like, deixa e se inscreve nos comentários! Isso mesmo! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa o seu like, deixando seu aparelho, compartilhando as redes sociais e com os vídeos! Tchau, bom! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!